Outra vantagem do CO2 são os tanques são mais compactos, já que você está armazenando na forma líquida e quando o líquido vai para gás ele tem uma expansão de 10 vezes e a medição é por peso, não é por pressão Como a pressão é constante enquanto houver líquido, na hora que você está enchendo o seu cilindro de líquido você bota ele em cima de uma balancinha e você mede, por exemplo, eu esqueci de trazer o cilindro que está lá embaixo mas ele tem capacidade para 16 onças de CO2, 16 onças é uma libra, uma libra é 453 gramas você bota ele em cima da balança, zera ela com ele vazio e vai enchendo vai enchendo na hora que der 450 gramas, você fecha, acabou, está certinho o grande problema dessa expansão, ela te dá essa vantagem de 10 vezes mais volume de gás do que você tem de líquido é que ele é um processo endotérmico, ou seja, o teu tanque vai ficando frio, cada vez que você faz isso então se você não consegue esperar o tempo suficiente para o CO2 líquido ferver e virar gás carbônico a sua pressão começa a cair dentro do tanque e você começa a acionar cada vez com menos pressão se ela chegar a menos 78 graus, o seu tanque vira um blocão de gelo seco outro problema, entrar líquido no sistema, a maioria das válvulas, mesmo as de alta pressão 99% delas não gosta de líquido, porque líquido não é compressível então no momento que entra líquido no sistema, tua válvula está aberta aí o êmbolo da válvula vai fechar, é um selo PTFE, PTFE, às vezes é um selo PTFE metal você simplesmente destrói a parte mais fraca, normalmente para o selo de PTFE e você tem que desmontar a válvula inteira, trocar o selo, montar a válvula inteira enquanto você não fizer isso, a sua válvula vai ficar vazando muito provavelmente o seu sistema vai disparar quando você não quer ler, quando você está ligando ele e você não pode reutilizar o selo o selo ou o retentor rompido é lixo questão de segurança para qualquer sistema pneumático pode ser meio bar, rompeu o o-ring, rompeu o selo, rompeu qualquer coisa lixo, bota outro, não arrisca a vida por uma pecinha que custa 50 centavos, sabe, normalmente e como eu disse, o outro problema é a formação de gelo cedo, abaixo de 5 atmosferas e menos 78 graus você chegar menos 78 graus é difícil esse daqui é que é o problema, você está lá, 3 minutos de round você tem, digamos, 15 atuações possíveis você está lá, 14, aí você joga 15, 15 você já está no linear jogou mais uma vez, 16, o congelou o sistema de tiro então assim, é questão de você saber quantas vezes você atuou, qual a capacidade do seu sistema quanto tempo o seu sistema demora para recompor a pressão e para reencher o seu buffer e o seu atuador o que eu estava falando antes, agora, das diferenças de fase você vê que abaixo de 5 atmosferas é tudo sólido, menos quando a temperatura é muito baixa então o que você quer ficar é nessa interface aqui interface do líquido para o gás claro que de vez em quando você vai ter um pouquinho de gelo seco, você vai ficar aqui no ponto triplo mas, isso não é problema, o problema é muito gelo seco quem toque saída de válvula, quebra selo, estoura a mangueira porque o volume que o gelo seco ocupa é maior do que o do líquido então se você está usando líquido para alimentar o seu sistema, o líquido entrando direto no seu buffer se o líquido dentro da mangueira virar gelo seco, muito provavelmente a mangueira vai estourar óbvio que mangueiras boas preverem isso e aqui é uma coisa meio doida, que a gente não entra muito nessa temperatura aqui porque é 30 graus centígrados no cilindro que é quando o gás carbônico começa a se comportar como líquido e gás ao mesmo tempo ele vira um fluido super crítico se desse, daria umas propriedades interessantes para launcher mas como é proibido esquentar tanque em qualquer liga, porque senão tanque explode não dá para brincar vamos um pouquinho da alternativa, que é você usar HPA ou nitrogênio a pressão máxima que você consegue botar de HPA é aproximadamente 5000 psi já tem tanque de fibra de carbono em Kevlar que chega a... High pressure High pressure, exato que chega a 6000 psi eles são armazenados na forma gasosa, então não tem o problema de congelar nada de entrar líquido no sistema, apesar da perda de pressão também gerar um esfriamento no tanque porque o teu volume é constante, a tua pressão muda, tua temperatura cai é, que eu estava falando antes, é a lei de boiler, que é tipo o motor não tem escapatória, essa é universal e não tem como fugir aí entra os problemas para que você vai pegar uma pressão máxima de 5000 psi se você tem um limite de 1000 psi na FRA, que é a Liga Europeia e de 2500 psi na RFR? você nunca vai atuar nada diretamente a 2500 psi ninguém vai deixar você fazer isso nenhum inspetor de segurança é louco o suficiente nenhum organizador de eventos, nem o Dave é louco o suficiente o Dave já acha mil uma loucura então assim, você jogar 2500 direto a um atuador o investimento tem que ser muito alto, você tem que pesquisar muito as peças e provavelmente vai dar merda outro problema é necessidade de tanques maiores já que você não tem aquela bonificação de 10 vezes quando vai líquido para o gás você tem que armazenar muito mais gás eles sempre necessitam um regulador e a medição por pressão por que medição por pressão é ruim? porque manômetro é frágil, manômetro não é feito para suportar impacto então muitas vezes você tem um robô com um manômetro dentro e na verdade aquele manômetro está travado em uma posição e você acha que a pressão está aquela na verdade não está e manômetro quando quebra eles tem uma molinha dentro que joga ele para o zero a maioria deles então você acha assim, ah não, beleza está sem pressão, vou mexer no sistema aí você vai tirar uma mangueira aí a mangueira estoura na sua cara então assim, eu não gosto de HPA na FRA desde 2009 está proibido então eu acho que não vale muito a pena correr o risco uma coisa que não te dá um ganho de performance muito grande ela não te dá nenhum ganho de performance começar a falar dos componentes de fato tanques o símbolo do tanque se você for ver em uma planta de pneumático é um balãozinho literalmente os usos para robô de combate armazenagem ou buffer os materiais mais comuns, alumínio, fibra de carbono ou aço o problema do aço aqui é muito pesado então normalmente você fica em alumínio e fibra de carbono alumínio é sempre usado para CO2 pressões menores de 3000 psi todos os cilindros são aferidos até 3000 psi fibra de carbono você não pode usar CO2 porque como é um processo endotérmico a fibra começa a trabalhar ela começa a trabalhar porque a temperatura está mudando e voltando mudando e voltando, mudando e voltando era histórico então assim, terminantemente proibido inclusive em paintball você não pode pegar um um tanque de fibra em cheio de CO2 e a pressão é menor ou igual a 6000 psi esse daqui por acaso foi o único que eu achei de 6000 psi que é um guerrilla usado em paintball os padrões de roscas não são roscas normais são as roscas de CGA que é Compressed Gas Association então assim, parece que é uma roscas PSP de meia polegada só que não é ela encaixa na PSP de meia polegada se você abrir o cilindro não vai vazar então assim, tem uma série de brincadeiras de detalhes ali tipo brincadeiras não né? na verdade essa detalhe não insere tipo, tem um o-ring na ponta da roscas pra justamente ter interferência e não ter vazamento todos os tanks precisam ter certificação DOT que é o Department of Transportation nos Estados Unidos ou PI que é a certificação europeia então se você quer competir na Europa você tem que ter um tanque de certificação PI se você quer competir nos Estados Unidos você tem que ter um tanque de certificação IoT a questão que facilita a vida de todo mundo é que a maioria dos dois vem junto porque é quase o mesmo teste então você fazer é o mesmo equipamento você fazer um teste com IoT ou fazer um teste com IoT tá ótimo obrigatório ter uma válvula de segurança é uma válvulazinha aqui pequenininha e a outra tá aqui essa válvula ela é um disquinho a membrana ela estoura quando passa da pressão limite antes do tanque começar a sofrer ela literalmente estoura você vai perder tudo que está no tanque se você não abre e fecha então a gente vai pro saco e o teste hidrostático válido o que é um teste hidrostático? você tem que a cada 5 anos testar os seus cilindros na pressão de armazenagem máxima deles por exemplo no caso do cilindro de alumínio 3.000 PSI no caso desse cilindro em particular 6.000 os cilindros tem cilindros de 4.500 e 5.500 de fibra de 5.000 também então você tem que fazer um teste que é literalmente você botar argônio em alta pressão e ver se o tanque estoura se o tanque vaza se vazar trocar válvula isso é uma questão de segurança porque os selantes e os materiais eles degradam com o tempo e você corre o risco de usar um tanque que por fora está lindo e por dentro mas por dentro está cheio de corrosão de pitch aquela corrosão são vários pontinhos e aquilo dali propaga uma trinca e basicamente não acontece isso vira a capa do Batman colei dois só pra pegar o gancho esse daqui é um cilindro que era usado pra dióxido de metrose mas que era usado pra CO2 e trabalha numa pressão um pouquinho menor ele foi deixado dentro de um trailer de madeira em cima de uma prateleira tipo um trailer pegando sol a temperatura do trailer deveria estar a 40 e poucos graus a válvula não funcionou estourou esse daqui é o resultado de um teste de um DOT falho um tanque de fibra pra ver que parece cabelo de um demobil esse outro aqui era um cilindro de CO2 na verdade não esse daqui era de oxigênio amarelo que também encheram demais estourou esse daqui era um de CO2 que estourou porque a válvula não funcionou então nunca sobrecarregue ou aqueça o tanque regra número 1 voltando ao tanque de CO2 apenas 68% do tanque é líquido por que? 32% é usado como expansão pro gás fica de forma gasosa então se você perder um pouquinho de gás usou um pouquinho do gás o líquido ferve de novo e volta pra aquela pressão por que que você tem que deixar isso? por que? a 21 graus por exemplo um cilindro com 68% de líquido vai estar a 837 PSI a 31 ele já sobe pra 1100 PSI e todo o líquido virou gás a 48 graus ele já sobe pra 2000 PSI continua tudo gás acima de 3000 PSI a válvula de segurança então esse Burstisk rompe tá como eu tava falando antes você enche um cilindro CO2 por peso da balancinha peluse tipo a que a gente tem no lab e ela tá enchendo o cilindro usando uma estação de refil você compra isso barato em veio ou em casa de pente já vem pronto você não precisa perder tempo um pouco fazendo uma e é muito mais seguro você compra uma coisa certificada por que que o tanque congela? a resposta tá em entalpia aqui são as temperaturas em Fahrenheit eu não consegui um gráfico tão bom em Celsius quase todo mundo lá fora que usa que faz pentebol que usa esse gráfico acaba usando Fahrenheit mesmo aqui essa curva é justamente a curva o quanto com qual temperatura vira gelo seco em qual pressão né então digamos você quer você tá sei lá 80 Fahrenheit que é 21 graus Celsius você tem que encher o seu tanque é mais ou menos 68 tá pegando aqui pela pela linha você tá 120 você tem que pra não passar de 1000 PSI você vai ter que encher quase 30 então você tem que prestar atenção na temperatura e o quanto que você tá enchendo então o ideal é você resfriar o tanque antes de encher como é que você faz isso? você deixa um pouquinho de gás no tanque libera o processo endotérmico o tanque resfria aí você enche o tanque frio aí você consegue encher ele 168 65% e aí